Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar, nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira, 3 de julho. Para você que está acompanhando a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o programa, não tem problema algum, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação da palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, acessa lá www.gazetaweb.com e além de você poder acompanhar toda a programação da TV Mar ao vivo, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente através do nosso canal no YouTube, lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também, tá? E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde Apivida, aquele plano de saúde completo com cobertura odontológica para toda a família e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse a gente confia. Gente, é claro que a gente também não pode perder o nosso hábito aqui de abrir o jornal nas nossas manhãs. Então, vamos abrindo aqui a Gazeta Digital, o jornal Gazeta de Alagoas, de maneira digital agora, que você também pode acessar através do teu celular, do teu tablet, do teu computador, acessando www.gazetadealagoas.com e a gente fica por dentro sobre quais são os principais destaques da manhã de hoje aí, já na tua telinha também. Retomada em Maceió, comércio reabre mais de 400 lojas e praias são liberadas para banhistas, com perspectiva de sensível aumento da procura por parte dos consumidores entre 400 e 450 lojas que estavam fechadas desde o início da pandemia de coronavírus, reabrem as portas hoje no centro de Maceió, juntamente com salões de beleza, barbearias e templos religiosos da cidade. As praias também ficam livres para atividades físicas e banho. A retomada da economia na capital alagoana terá que seguir todas as medidas sanitárias fixadas pelo governo do estado e prefeitura. A força-tarefa promete apertar a fiscalização para cumprimento das medidas de enfrentamento à pandemia. Prioridade inicial é o comércio. E a gente tem aqui também outros destaques mostrando como é que estão as igrejas, também essa foto aqui embaixo, né, as igrejas como elas estão se organizando também para reabrir. Os médicos também afirmam, dizem que a flexibilização exige cautela dos maceioenses. A gente tem aqui também o quadro da infecção aqui no nosso estado, 37 mil infectados, 1,91 mortos e 29 mil curados. Interior concentra 58% dos casos da Covid-19 aqui em Alagoas. Esses e outros destaques é só então você acessar a Gazeta Digital. Gente, lembrando, tudo vai depender de você que está em casa. Eu acho importante a gente frisar isso, né. Nós estamos agora dando o primeiro passo nessa reabertura do nosso comércio, na tentativa de retomar então a nossa rotina aqui na nossa capital. Espero que a gente consiga juntos, né, dar esse passo com segurança, com responsabilidade. Tudo está nas nossas mãos. A responsabilidade é nossa para que a gente vá conseguindo passo a passo sair dessa situação, tá bom? E olha só, a gente vai agora para mais um vídeo do nosso jornalista Arnaldo Ferreira, que fez uma análise dessa vez sobre as aulas presenciais que não devem ser retomadas este ano na Universidade Federal de Alagoas. E como é que ficam os alunos então que não têm condições de assistir aulas online? A gente vai ver a partir de agora no vídeo de Arnaldo Ferreira. Até dezembro não haverá aula presencial para os 25 mil alunos de graduação dos 102 cursos da Universidade Federal de Alagoas. A medida inédita foi anunciada pelo professor reitor José Aldo Tonholo. E tem o respaldo do Ministério da Educação. O objetivo é garantir a saúde de 45 mil pessoas que compõem a comunidade universitária. Na próxima terça-feira haverá uma reunião com os pró-reitores e diretores da UFAL para discutir uma fórmula de elaborar um novo calendário escolar virtual. Mas aí tem um grande problema. Dos 25 mil alunos, 70% se declaram em situação de vulnerabilidade social. Isto quer dizer que cada um tem renda média de R$ 522,00 por mês. Isto não dá para comprar um computador, um notebook, um telefone, um telefone celular de boa qualidade, um smartphone. Pagar contas de banda larga. Isto dependeria de uma ação política emergencial do Ministério da Educação. Que enfrenta uma crise de gestão. Já passou três ministros. O último deles tinha um currículo fake news. Imagina, comenta-se até nos bastidores em tom jocoso que até o diploma de jardim é falso. Imagina uma coisa dessa. Mas o professor José Aldo Tonholo está convicto que o ano e nem o semestre, nem o primeiro semestre estão perdidos. Ele acha que será possível encontrar uma fórmula para garantir o período letivo. que está atrasado e não terminou. Quando vai acabar? A aula presencial? Talvez em 2021. Pois é, gente. Olha só, com a retomada das nossas atividades, a retomada gradual das atividades, é necessário a gente estar atento sobre a sanitização dos ambientes, a importância da sanitização. A gente vai ver agora na matéria de Fernando Palmeira. Sanitização, uma palavra pouco usual, mas que nos dias atuais já está fazendo parte do vocabulário de todos nós. São os vírus, as bactérias que precisam ser exterminadas para evitar contágio, principalmente do coronavírus, no ambiente da sua residência, da sua casa ou do seu trabalho. Antônio Lessa está aqui conosco, é um empresário especialista no setor e que quer chamar a atenção de todos, trazendo a importância desse trabalho que ele realiza em nome da saúde. Como é que isso acontece? O que é que representa a sanitização? Exato. Sanitização é um procedimento pelo qual, a partir da aplicação de determinado produto numa superfície, vírus, bactérias e micro-organismos são eliminados daquela superfície. Só que esse é o conceito amplo. O conceito específico, que é o que a gente está tratando aqui, é como uma medida de combate e eliminação do coronavírus. Então, a diferença é o produto que vai ser utilizado. A limpeza constante é importante para livrar a todos de micro-organismos. Agora, mesmo com esse trabalho que vocês realizam, é preciso sempre estar repetindo esse tipo de tratamento? Certo. Então, existe uma série de procedimentos pelos quais os estabelecimentos comerciais, os condomínios residenciais estão adotando. Mas, a sanitização, ela visa o que? Eliminar o vírus, após a aplicação do produto que a gente utiliza, do local. Mas, não faz com que outras medidas tenham que ser tomadas para que a manutenção daquele ambiente limpo se perpetue. Tetos, forros, paredes, frestas, etc. As superfícies, de uma maneira geral, passam obrigatoriamente por toda essa observação e por toda a aplicação desse medicamento, desse remédio? Sim, exato. Então, na verdade, a gente utiliza duas máquinas. Uma máquina mais para ambientes externos, que tem um alcance maior. Há exemplos de condomínios como o que a gente está aqui no momento. E também temos outra máquina, que ela é específica para ambientes internos, né? Que ela tem um alcance mais minucioso em determinados locais de difícil acesso. Quando se trata de coronavírus, a doença respiratória, a gente lembra logo também de ar-condicionado. Limpar o sistema de ar-condicionado, normalmente, se restringe à lavagem de filtros. Mas aí há uma necessidade de um tratamento, de uma limpeza mais profunda? Sim, exatamente. É mais um procedimento que todos devem tomar para eliminar o vírus do ambiente. Obviamente, a sanitização é a forma mais, digamos assim, firme e eficaz na desinfecção do ambiente. Porque após a aplicação, há garantia de que aquele local, aquele estabelecimento comercial está desinfectado. E aí o trabalho fica para as pessoas manterem aquele ambiente limpo, utilizando o que? Alquim gel, até o próprio álcool líquido nas superfícies, para que aquele ambiente continue limpo, livre do coronavírus. Falamos do ambiente da casa, do lar, da residência, do ambiente de trabalho, mas também vamos lembrar um ambiente que todo mundo está sempre presente, que é o ambiente do transporte, é o carro particular, é o sistema de transporte coletivo. Vocês também observam a necessidade desse tipo de tratamento? Sim, inclusive, nesse final de semana, a gente está lançando ao mercado uma novidade, que é justamente a sanitização veicular, tanto para táxi, Uber, veículos particulares e quem sabe aí está realizando serviço em ônibus e transportes públicos. Porque realmente o transporte público é um foco muito grande na presença do vírus. Mesmo diante de todas as orientações das autoridades sanitárias, usar a máscara obrigatoriamente, evitar o ambiente com comemoração, enfim, tudo isso, lavar sempre as mãos, usar o álcool gel, mas se preocupar também com o seu ambiente doméstico, com o seu ambiente de trabalho e também o ambiente do transporte. Então tudo isso é de suma importância e a empresa de Antônio Ness está aí prestando esse grande e importante serviço à saúde em defesa da vida também em nossa terra. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardão de Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, olha só, a gente tem falado aqui sobre a reabertura da nossa economia e a gente vai conversar nesse momento com o professor Cícero Pérecles, ele que é professor de Economia da UFAO e fez um estudo que mostra exatamente os impactos da pandemia do novo coronavírus aqui no nosso estado. Cícero, muito bom dia para você, tudo bem? Tudo bom, Paulane, bom dia. Bom dia, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso estúdio, via virtual, mas logo, logo a gente também já está por aqui, tá? Estaremos sentados aí conversando pessoalmente, né? Então, Cícero, esse estudo que você fez, né, que vem mostrando os impactos da pandemia do novo coronavírus aqui no nosso estado, eu queria que você já pudesse fazer, então, uma breve análise de o que diz esse teu estudo. Olha, Paulane, dizer o seguinte, que na verdade o impacto nacional, todos nós conhecemos, todos os dias a mídia fala, né, explicamos os jornais e revistas, mas temos que fazer uma tradução também no âmbito regional, local, alagoano, né? E quando a gente olha a Lagoa, vê as especificidades da economia, da sociedade alagoana, diante da epidemia. Então, nós tivemos impacto no consumo, na renda, na queda de impostos, ou seja, o programa nacional. Mas tivemos particularidades. A partir do dia 20 de março, quando houve o decreto, quando aconteceu, né, o primeiro decreto do governo estadual, Então, alguns setores da economia foram relativamente mais penalizados, outros menos penalizados. A agricultura continuou funcionando a pleno vapor, a indústria também, os dois juntos têm 30% da economia. Os setores considerados essenciais, que são muitos em Lagoas, postos de gasolina, farmácia, rede bancária, rede de saúde, continuaram funcionando, mesmo supermercados e também lojas que puderam ter o PagLeve. Então, isso manteve a economia funcionando de alguma forma, não é? E somente os setores não essenciais, esses que estão abrindo a parte de hoje, não é? É que foram realmente, que sofreram o impacto mais forte da... A gente está com algum probleminha no áudio, Cícero, aqui. Não estou conseguindo te ouvir bem. Vamos retomar, então. Vamos ver se a gente já... Pode continuar. Ainda não. Eu acho que a gente está com algum problema no teu áudio aí, Cícero. A gente vai, então, desligar e vai retomar novamente a nossa ligação, está certo? Daqui a pouquinho, então, a gente volta a se falar, porque agora, gente, vamos dar uma passadinha, então, para a gente ver como é que está a situação do boletim aqui no nosso estado. A gente está falando agora sobre essa volta, sobre essa retomada da nossa economia. E a gente aproveita também para a gente ver como é que está o boletim aqui no estado de Alagoas, né? Desde o início da pandemia aqui no estado de Alagoas, nós já temos 37.328 casos confirmados aqui no nosso estado. E temos também um número considerável, né, de pessoas que já se recuperaram dessa doença, 29.185. Os casos suspeitos atualmente são 2.560 casos suspeitos. E nós temos, então, 1.091 vidas que foram perdidas por conta da Covid-19. Mostrando a próxima imagem, a gente mostra para vocês como é que está a situação da ocupação dos leitos aqui também no nosso estado. Os leitos para UTI já tem 84% de ocupação, isso é preocupante, né, toda a comunidade médica fala que essa ocupação acima dos 80% já é uma situação preocupante aqui para o nosso estado. A gente tem 46% dos leitos destinados para quadros clínicos também ocupados. E 49% das UPAs também, dos leitos das UPAs também estão ocupados por conta do novo coronavírus aqui no nosso estado. E aí a gente passa para o próximo slide para a gente mostrar como é que fica a situação no nosso país também. 1.496.858 casos confirmados aqui no nosso país. E nós já temos aí 61.884 óbitos por conta do novo coronavírus. 11% dos óbitos causados pela Covid-19 no mundo foram registrados no Brasil. A região sul é a que registrou menos casos confirmados, somente 5% dos infectados no Brasil são da região. 56% dos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus no país já estão recuperados da doença. E agora a gente mostrando esses dados aí para você, a gente vai então retomando com a nossa entrevista via Skype com o professor da UFA em Economia, Cicero Péricles, agora com o áudio restabelecido. Cicero, muito bem. Aí a gente então continua falando sobre essa questão da situação aqui no nosso país. Você vinha falando sobre os setores, os setores que são essenciais, a nossa indústria também, o setor agrícola que não parou, enfim. E esse número das atividades que não eram consideradas essenciais estão retomando hoje. O que é que ela representa aqui para o nosso estado? Exatamente, Orlando. E aí veja bem, então agora no retorno que nós estamos assistindo, na verdade é um retorno de uma parte do setor de serviços, setor de comércio, ou seja, as lojas pequenas do centro da cidade, algumas outras áreas que paulatinamente, gradualmente, voltando. Qual é a expectativa que todo mundo cobra para saber o que é que isso vai gerar de impacto? Muito pouco por enquanto. Por quê? Porque, na verdade, o seguinte, durante o período da pandemia, principalmente nos meses de abril, maio e junho, vários programas federais, vários programas aprovados no Congresso Nacional, tiveram um forte impacto aqui em Alagoas. E a economia alagoana e a sociedade alagoana tiveram uma situação, Paulani, de aparente normalidade. A verdade é essa, aparente normalidade, ou seja, os setores essenciais funcionavam plenamente, a construção civil, a agricultura, a indústria também, e mesmo os setores considerados não essenciais, principalmente localizados nos bairros da capital e também em muitas cidades do interior, funcionavam na estratégia que eles chamam de meia porta aberta, ou seja, estão fechados, mas funcionam, não atendem, mas atendem, não é? Então, o comércio e o setor de serviços, as feiras populares, tiveram funcionado muito motivados pelo auxílio emergencial. Nós temos 1 milhão e 100 mil famílias em Alagoas, o total de famílias é de 1 milhão e 100 mil, e 1 milhão e 65 mil pessoas estão recebendo o auxílio emergencial, ou seja, uma capilaridade muito grande, ou seja, um impacto muito grande. De outra forma, a Previdência Social antecipou, Paulani, a parcela de dezembro para os meses de abril e maio, dividiu em duas parcelas, foram divididos em duas parcelas, isso também teve um impacto forte, por quê? Porque são 530 mil pessoas em Alagoas que recebem da Previdência Social. E aí houve antecipação de dinheiro do Fundo de Garantia, do PIS-PASEP, e essa renda toda foi para essas atividades, que o comércio e serviço é uma parte, virou poupança. O que nós estamos assistindo agora é a reabertura, é a volta às atividades, paulatina ainda, porque são setores limitados, que vão voltar às suas atividades em disputa com aqueles que estavam abertos. Na verdade, estavam funcionando. Os supermercados, as farmácias, os próprios restaurantes que estavam com o sistema de pague e leve, e as lojas de comércio também, todas estavam em meia atividade, com limitações, com restrições, mas agora vão estar na plenitude. E o impacto que todos perguntam é o seguinte, voltaremos à normalidade? Não. Por quê? Porque, na verdade, essa reabertura, ela tem alguns dois outros limites. O primeiro deles, sem dúvida, é a questão do receio da população. Há um receio, há um medo. Uma parcela não, uma parcela menor, ela já tem coragem, que vai ao comércio, anda sem máscara, ou seja, se comporta como se a pandemia não existisse. E isso é um elemento que ajuda, de alguma forma, a atividade nessa área. E o segundo é o receio do consumo. Por quê? Porque existe uma instabilidade econômica muito forte ainda. As notícias da pandemia continuam vigorando, né? Então, há um medo, um temor. Temor do emprego. Olha, veja bem, Paulano, o programa de manutenção do emprego, que foi aprovado também no Congresso Nacional, tem aqui em Alagoas 100 mil contratos. Nós temos 100 mil trabalhadores que tiveram suas rendas reduzidas, mas que têm garantia do trabalho. Essas pessoas todas, Paulano, o dinheiro que ela tem, ela gasta tão somente no essencial. Comida, remédio, pagar a prestação atrasada. O fundamental, transporte, ou seja, aquilo que não é possível recuar, aquilo que não é possível você se abster. Então, o consumo dessas lojas que foram abertas, ela não será, esse consumo, não será normalizado antes do final do ano. E por que antes do final do ano? Porque, por nossa sorte, Paulano, o decreto chegou no momento em que a economia lagoana estava na sua fase de baixa. Por quê? Porque em março, quando foi aprovado o decreto, a cana-de-açúcar estava na sua entre-safra já, no começo da entre-safra. O comércio já tinha vendido em dezembro e nas promoções de janeiro e também no carnaval. O setor de turismo tinha entrado na sua baixa estação. A construção civil tinha desativado as suas obras porque agora vai começar as obras de final de ano deste ano. Portanto, entramos num período que é de baixa econômica, né? A partir de março, que é o segundo trimestre, que foi muito ruim para a economia. Nós estamos vivendo agora o terceiro trimestre, que é julho, agosto e setembro, que será menos ruim que o segundo, mas de forma alguma ele voltará à normalidade no mês de dezembro passado ou no mês de janeiro. Portanto, essa população que está temerosa pelo emprego, que está temerosa pela sua própria renda, que está temerosa pela pandemia, ela, é claro, recua. Então, o consumo será mínimo. Veja bem, as experiências em Fortaleza, em Salvador, em Recife, que abriram os seus shopping centers e o comércio central, muito antes de Maceió, é de absoluta, é uma desolação. 10% no máximo de vendas que alcançam nestas áreas. Isso é um crescimento paulatino, de problema de confiança, de restabelecimento da renda, da passagem da pandemia, que somados, acredito que no quarto trimestre, a partir do mês de outubro, aí sim, em Portanto, teremos uma relativa recuperação. O setor de turismo, por exemplo, voltará à atividade muito lentamente, crescendo a taxas pequenas daqui até lá, e aí teremos um quadro diferente do de hoje. Cícero, a gente tem visto também algumas cidades, não só aqui no nosso país, mas no mundo afora, que começaram a fazer a flexibilização e retomaram, então, para o fechamento da sua rotina e da economia também, por conta de uma nova onda do vírus que começou a surgir. Isso é pior, esse fechamento, essa reabertura e o fechamento novamente depois, caso isso aconteça no nosso país, ele traz um impacto ainda pior para a situação do que se tivesse continuado com as portas fechadas? Sim, sim, porque, veja bem, vários elementos são necessários para essa recuperação, é que, evidentemente, os programas de renda, os programas de manutenção do emprego, as linhas especiais de financiamento das empresas, tudo isso pede na balança. O próprio financiamento do Estado, da máquina pública do Estado, tudo isso ajuda na recuperação. Mas existe um elemento da subjetividade, da psicologia social, que é a confiança, não é? E a confiança da população, ela depende dessas informações sanitárias que você agora acabou de mostrar, um milhão e meio de brasileiros infectados e 62 mil mortos. Isso chega em todas as casas, chega em todos os celulares, chega em todos os jornais, isso gera uma insegurança, uma incerteza, uma instabilidade muito grande, tanto no aspecto direto da compra, como também no aspecto, ou seja, do emprego, da sua renda futura, da situação que o país, a economia também regional, atravessa. Portanto, um fechamento, repentino outra vez, ele causaria um trauma muito forte, ele demoraria, seria mais difícil, portanto, uma segunda recuperação. Daí, a necessidade desses protocolos de saúde, desses acordos institucionais entre o Estado e a representação patronal, empresarial, algo que aconteça, que a sociedade entenda que tem o apoio do sistema de saúde, da frente sanitária, e ao mesmo tempo tem a gente responsável, tanto no setor empresarial, como no setor público, estatal, municipal, estadual, levando à frente esse processo, para que esse não seja uma aventura, para que isso não seja uma aventura. Ou seja, abre de qualquer forma, aumenta o número de infectados e de mortos, colapsa a rede sanitária, e aí teremos que fazer um lockdown. Imagina que tragédia seria isso para a cidade. Algumas cidades do Ceará e mesmo de Pernambuco, duas de Pernambuco, tiveram que fazer esse processo. É muito ruim. Por quê? Porque gera para a população, gera para a sociedade e para a própria gestão pública, um clima de incerteza que, tratando de saúde, não é uma boa jogada, não é uma boa informação. Tratar com saúde de maneira incerta e também, ou seja, com o vírus, que realmente a pandemia tem uma letalidade muito grande. A partir do momento que você vê os dados alagoanos, um milhão, mais de mil pessoas mortas e mais de 35 mil infectados, evidentemente que isso tem que ser levado em conta. E foi isso, que foi esse decreto e a pandemia, que fizeram com que nós parássemos em março e só pudéssemos recuperar a parte do dia de hoje. Cícero, a gente tem também aí a aprovação, por mais de dois meses, do auxílio emergencial por parte do governo federal. Que impacto isso traz para a economia do nosso país e também para os cofres públicos? Veja bem, para a sociedade foi um ganho extraordinário. Foi a melhor invenção que o Congresso poderia aprovar e aplicar, através da rede financeira federal, da Caixa Econômica Federal, o pagamento do auxílio emergencial. Ele acalmou. Por onde você é jornalista e está todo dia acompanhando, super antenada? E deve ter visto que ontem saiu uma notícia excepcional de Maceió. Não houve nenhum assalto em nenhum ônibus durante todo o mês de junho aqui na capital. E isso, claro, reflete muito a capacidade de compra de toda a população. Diminuiu também a violência. É uma coisa interessante, positiva, para a gente repensar no futuro. Primeiro ponto. Segundo, é que as taxas de desemprego em Alagoas, já publicadas de abril e maio, são muito baixas, graças a esse programa de manutenção do emprego, que reduz o salário, reduz a jornada do salário e a jornada do trabalho, mas mantém o vínculo empregatício de 100 mil trabalhadores alagoanos. Isso importa muito, mas muito mesmo. Então, a prorrogação, tanto do auxílio emergencial, como o programa de emprego, aliado também às linhas especiais de crédito para as micro e pequenas empresas, e o financiamento das prefeituras e dos estados, cria um clima, um ambiente, ou seja, um cenário muito mais favorável para a recuperação econômica. Imagine se nós não tivéssemos o auxílio emergencial, estaríamos assistindo invasões de supermercados, de feiras, ou seja, o aumento da violência. Por quê? Porque não haveria renda à população, e nesses casos, geral, reage de forma as mais estranhas possíveis. E nós não. Estamos vivendo, desde o mês de março, na mais absoluta tranquilidade. Há, evidentemente, pessoas insatisfeitas, principalmente o setor empresarial, que tem os seus negócios fechados, mas a sociedade como um todo participa, ela participa efetivamente das iniciativas públicas, tanto federais como estaduais, na medida em que a situação social está calma, graças a esses instrumentos que agora foram prorrogados. Você falou aí, citou aí o setor empresarial, como é que fica aí a gente, a gente sabe também, infelizmente, que mesmo com a retomada gradual da economia, algumas empresas, infelizmente, não voltarão a abrir as suas portas exatamente por conta desse impacto dessa pandemia. Você sabe mencionar quanto de impacto que essas empresas apresentam também para a nossa economia? Veja bem, Paul Lange, ela vai refletir cada um dos setores da economia. Por exemplo, na agricultura, nenhum, nenhum, ninguém foi afetado. Na indústria, na condição civil, poucos, porque quem diminuiu foi a demanda, a logística, a função, mas as empresas estavam a pleno vapor. Nesses segmentos, você não espere muito problema no sentido empresarial. Os setores essenciais, chamados essenciais, que funcionaram, tiveram taxas de crescimento extraordinárias, e, portanto, estão agradecendo esse momento até para vender um pouco mais, setor de supermercado, de farmácia. Os postos de gasolina, não porque diminuiu o movimento, mas toda a rede que estava conectada aos setores essenciais passaram muito bem. Agora, os setores não essenciais, eles têm diferença. Por exemplo, as lojas de comércio, que perderam público, que perderam clientela nesse momento, evidentemente, e principalmente as empresas, que já vinham com problemas acumulados desde o ano passado, desde esse ano, então, claro, aí haverá uma perda líquida de emprego e de empresas. E outros setores particulares, por exemplo, como o setor de evento. Você é jornalista e conhece, né? O setor de evento, ele está com dificuldades, não pelo decreto, mas pela sua própria estrutura. Quem vai, nesse momento, promover algum aniversário com 400, 500 pessoas num lugar fechado? Ninguém, né? Na verdade, todos estão com medo. E o setor de turismo. Por quê? Porque ele não depende do mercado local. Ele depende da sua demanda externa. E a rede aérea está paralisada. Dos 27 voos que nós temos diários regulares aqui em Alagoas, estamos com dois apenas, e mesmo assim, sem 20 turistas. Evidentemente que isso impacta fortemente no setor que já estava vivenciando a sua baixa estação. Aí também haverá perda líquida de empresa. Nos demais, não. Nos demais setores, eles estão funcionando como nós estamos assistindo, né? A economia funcionando e o retorno. E o retorno também, o Polo Ano, tem um aspecto importante. Ele permite o planejamento que nós não tínhamos. Aconteceu um erro, uma falha, um atraso muito grande nessa negociação. Esse protocolo e esse calendário já poderia ter sido aprovado no mês de abril, no mês de maio, no máximo. Por quê? Porque isso garantiria a todos os empresários a sua ida ao banco, a negociação junto aos seus fornecedores. Ou seja, ele tomaria outras iniciativas se soubessem que existiria um calendário que garantiria todas essas operações. E esse clima de incerteza não ajudou nesse momento. Foi um erro tanto do setor empresarial, que estava muito envolvido com as suas dificuldades internas, como do setor do Estado, que também estava totalmente envolvido com a frente sanitária. Mas agora não. Agora há uma sinalização. Cícero, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Eu que agradeço. A gente agradece muito. É um prazer, mais uma vez, poder recebê-lo aqui, tá bom? Muito obrigado e bom dia para você. Bom dia para você também. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço.